Quem tá de frente o proibidão do rio tem que respeitar DJ Renan tá forte, cheio de malote Tá bloco e camuflada com o pentão de robocópio, olha só Olha o DJ Renan, vale passando aí, novinha Olha o DJ Renan, vale passando aí Olha o DJ Renan, vale passando aí, novinha Olha o DJ Renan, vale passando aí DJ Renan, vale Eu vou pra pista sozinho, eu troco o tiro toda hora É só eu e o meu melota É só eu e o meu melota com a mochila nas costas A bloco e na cintura eu troco, eu troco, eu troco o tiro toda hora Preparado e consciente, preparado e consciente, preparado e consciente A tropa só tá carremetente Passinho, passinho, passinho de bandido que toda aspiranha gosta É só eu e o meu melota Foi que foi DJ Renan tá forte, cheio de malote Tá bloco e camuflada com o pentão de robocópio, olha só Olha o DJ Renan, vale passando aí, novinha Olha o DJ Renan, vale passando aí Olha o DJ Renan, vale passando aí DJ Renan, vale Eu vou pra pista sozinho, eu troco o tiro toda hora É só eu e o meu melota É só eu e o meu melota com a mochila nas costas A bloco e na cintura eu troco, eu troco, eu troco o tiro toda hora Preparado e consciente, preparado e consciente, preparado e consciente A tropa só tá carremetente Passinho, passinho, passinho de bandido que toda aspiranha gosta É só eu e o meu melota Foi que foi